Bom, eu tava navegando na internet esses tempos aí E eu mandei pra vocês, né, perguntando aí Galera, que assunto vocês querem que eu falo aqui num vídeo aqui e tal Daí um comentou pra mim falar sobre isso daqui, ó Isso daqui, ó Hum, não quer dizer que isso é arte, isso é arte Que arte bonita, né Que obra de arte bonita, né Aí, Zói, mas é agora que você vai falar disso, Zói Agora que você vai falar Isso que é o ruim de vocês, entendeu Vocês esperam as coisas passarem, pronto, acalmou dali, né O que aconteceu, aconteceu As coisas não é assim que funciona comigo, não, meu irmão Cês tá ligado, caralho Eu não sei se esse bagulho foi aprovado ou não foi aprovado Se isso vai continuar ou se isso não vai continuar Mas a intenção que teve dessa primeira vez que fizeram aí agora Não sei se foi uma vez, duas, três, vei Seja o tanto que for, foda-se Eu não quero saber, caralho E da onde que isso é arte, caralho Vamo pra puta que pariu, caralho O cara carrola de fora ali e perto de uma criança ali Falando que é arte, caralho Esse maluco aí já tá preso E já tá preso Por mim tem que tá preso, rapaz Isso pra mim é pedofilia Arte lá na casa do caralho, rapaz Tá maluco? Mas daí vai vir uns pra mim falar Fala, fala, fala Ai, mas isso aí não é pedofilia, sabe? Ai, isso aí não é pedofilia, sabe? Ai, não é pedofilia? Então põe sua filha lá Põe seu filho ali Se fosse seu filho ali perto ali do cara ali Esbranjando a rola do cara ali pra fora ali Vamo parar com isso que tá feio pra caralho O cara com a gebra pra fora ali Falando que é arte, caralho E o RedTube é o quê então? É o museu? Vamo parar com isso, meu irmão? Cês tão maluco? E quando isso é arte? Arte? Se eu vou num museu eu vejo um negócio desse aí, rapaz Eu passo o facão no bagulho do cara aí, rapaz Tá maluco? Nossa, mano, então eu tô vomitando Um negócio desse aí, caralho Que legal Pedofilia mudou de nome agora Agora se chama arte Arte na casa do caralho Cês tão maluco, rapaz? Isso aí é tirar a inocência da criança ali, meu irmão Que não tá sabendo nem o que tá acontecendo Agora pensa comigo Como será o psicológico dessa criança aí Fazendo um negócio desse aí Como será o futuro dela aí Agora pensa comigo aqui, ó Essa foi só uma criança que eu tô sabendo Vai saber que se tu não aprova esse negócio Não vai um monte de criança A maioria das crianças Às vezes até obrigada a fazer isso aí Vai pra puta que pariu Imagina o psicológico da criança na sexta do ano ali Indo pra escola ali Os coleguinhas Ah, olha ali a menina do vídeo ali A menina do museu ali A menina e o peladão Imagina como que a menina não vai se sentir sendo zoada ali, cara Ô, pelo amor de Deus Os pais que incentivaram E teve que expor as meninas assim Vai ter que fazer o quê? Vai ter que proteger ela agora, cara Uma coisa eu vou falar aqui pra vocês, rapaz Cês vão concordar comigo Esse museu tem que ser processado, meu irmão Processado, tá ligado? Eu não sei se não já foi, né? Se não foi, prosidência Que tem que ser processado, rapaz Porque o bagulho é doido, meu irmão E aquele cara lá, cara de cavalo lá Que se diz artista Artista lá no meu peru, rapaz Vamos parar com isso que tá feio pra caralho Nossa, mano E os pais? E os pais? Meu Deus, e as mães? E as mães, caralho Por que que incentivou o filho a fazer isso, cara? Imagina, tem que ser punido Sim, é crime, cara É crime Agora imagina comigo Você já fez isso lá no museu Imagina o que não faz na casa, rapaz Não vamos nem imaginar O bagulho é doido mesmo, rapaz Olha como que tá, cara do céu Nossa, mano E sabe o que que eu fico mais puta ainda? É que não punem uns pais desde aí, né? Não punem Agora pensa comigo Se é um pai ali ensinando o filho a trabalhar ali Sei lá, fazendo alguma coisa Daí sim, daí perde até a guarda do filho, né, meu irmão? Eu tô falando isso porque aconteceu isso uma vez, cara Que eu também fiquei puto por ter acontecido É um vídeo de um pai ensinando o filho a rebocar a parede ali E vocês já viram isso aí, tá ligado? E o que aconteceu? O pai foi punido, rapaz Eu falei, não sei nem se aí foi preso Não sei se aí foi preso Mas foi punido Foi julgado Agora isso aí é normal Agora isso aí é normal Normal, caralho, rapaz É foda, galera É foda, mano Eu que tô fazendo nesse vídeo agora Eu não tô sabendo se isso foi aprovado ou não Mas esquecer a gente não vai não, rapaz É a primeira vez que eu vi isso Eu fiquei furioso Falei, nem vou fazer um vídeo sobre isso aí, mano Que eu vou me estressar Mas tô me estressado Eu não aguentei, cara Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso Porque, pelo amor de Deus, cara Porque é bom desde já Já evitar esse tipo de coisa, tá ligado? Pra não ver acontecendo outras coisas parecidas com isso Envolvendo criança inocente, rapaz Vocês tão malucos? Criancinha inocente, cara É foda isso aí Mas daí Aí que vocês vêm me atacar, né? Aí que vocês vêm me atacar Ai, que moral que você tem de falar isso Que moral Que moral que você tem de falar isso Você te faz esses vidinhos aí Incentivando um monte de criança a fazer também Na onde que eu tô incentivando? Mostra pra mim qual o dia que eu incentivei Sendo que as coisas que eu faço é pra me ferrar É pra me ferrar Eu que me ferro Eu não incentivo ninguém a fazer isso aí, não, rapaz Vocês falam isso Por quê? Porque viram na entrevista Aquela merda de entrevista no SBT lá, rapaz Que me ferraram lá Vai pra puta que pariu, caralho Por que não fala na minha cara essas coisas aí, rapaz? Vamos parar com isso Vocês assistem o vídeo Nem sabem da verdade Nem assistem meus vídeos Já vem me criticar, caralho Vamos parar com isso Falando na minha cara Não tem coragem, né? Não tem coragem Não tem coragem Porque venha Porque eu quero que venha, meu Porque eu quero que venha, meu Que vocês vão ver se eu me pego Eu pego a minha marreta Venha Exagerando Exagerando Venha Por que ele não vem falar perto de mim, caralho? O que ele quis Aquele jeito não fala, né? É que eu vou chamar o cabrinho Chama, chama que eu tô querendo, meu Que ele vai tomar tanta malretada na cabeça, mano Nossa senhora, cara Eu fico frioso, meu E eu falo, cara Eu tô aqui pra me expressar, meu Tá ligado? Não mistura uma coisa com a outra, não, meu Não tem ideia, mano Eu tô errado Eu tô errado Fala pra mim Fala agora Fala Fala Eu tô errado de falar que isso não é arte Não é arte Então você apoia isso daí, seus mardir Eu quero ver alguém vir falar que isso é arte Que eu vou enfiar isso aqui bem na bunda deles Você vai ver o que é arte de verdade Vai ser uma bela artinha Que não vê que isso tá errado É errado, caralho Uma criança de 6, 7 anos de idade ali, rapaz Nossa senhora, mano Amor de Deus, cara Vocês querem fazer arte? Faça arte, mas não envolva crianças Não envolva criança, caralho Quer fazer essas coisas de arte e pornografia aí? Faça Mas não envolva criança, caralho Pega uma sala aí Fecha uns 5, 10 aí E faz o que quiser Faz a arte que quiser Um come o outro aí, caralho Bola negro inventa arte com pornografia E criança Não, um dia você viu isso, caralho Vamos parar com isso, mano Isso é crime É crime, caralho Tem que pegar esses caras que inventou isso aí Mandar tudo pra cadeia, meu irmão E ainda avisar os bandidos lá, ó Tudo pedófilo aí, ó Enfim, um cabo de vassoura na bunda De todos aí Digo as mesmas coisas pros pais Que apoiaram isso daí, tá ligado, mano? Pra nenhum dos pais também Incentivar as crianças a fazerem isso Nada parecido, nada, caralho Tá doido, mano? Ai, mas eu não vi nenhum problema algum É, você acha que não tem nenhum problema algum? Se não tem, isso é um começo pra ter, rapaz Vocês não sabem como Nossa, mano E sabe qual que é o pior de tudo? Sabe qual que é o pior de tudo? Naquele museu Naquele dia no museu lá Não tinha nenhuma vítima, né? Ninguém fez nada Todo mundo é inocente Todo mundo é santo, né? Pra mim é tudo farinha do mesmo saco, cara Não é pra puta que pariu, cara Sinceramente, mesmo, cara Do fundo do coração, mesmo, cara Eu não tô acreditando que o Brasil tá caindo Pra um baixo nível desse jeito, cara E pra piorar a situação ainda Existem brasileiros que apoiam o negócio disso, cara Pelo amor de Deus, cara Vergonha de ser brasileiro Agora sim que eu tô sentindo o significado dessa palavra Vergonha de ser brasileiro, cara É só o começo ainda, sabe por quê? Porque isso vai tá pior, meu irmão Vai tá pior E quando o povo acordar será tarde, meu irmão Porque pelo que eu tô vendo aí O que tá acontecendo É que o errado tá sendo certo E o certo tá sendo errado, cara Isso que tá acontecendo Não dá pra acreditar, cara O bagulho vai ficar pior, mano O bagulho vai ficar pior, cara Olha como tá o nosso Brasil Olha como tá o nosso Brasil, caralho E sabe quando isso vai mudar? Sabe quando isso vai mudar? Quando Jesus voltar, meu irmão E até lá, meu amigo 2018 está aí, ó Bolsonaro vai pôr eles na cadeia Esses canalha Puta que pariu Quebrei o guarda-roupa